Calma, não é o que parece, você está no canal Dojo Helps e nós vamos falar de aviação. Duplo olá pra você! E aí, tudo bem? Me responde rápido e sem pensar, você acha que piloto de avião tem rotina? Hoje nós estamos aqui pra te mostrar mais ou menos como é que funciona um dia de trabalho de pilotos da executiva como a gente. Vem com a gente! Ao contrário do que muita gente pensa, a nossa vida como pilotos da aviação executiva é muito diferente da vida dos pilotos da linha aérea. Enquanto que, dentro de todo o sistema que faz acontecer o voo, eles são uma importante engrenagem desse sistema. Na aviação executiva, nós somos o sistema. Tudo o que envolve a realização do voo, absolutamente tudo, é responsabilidade nossa. Menos pagar as contas e, sei lá, com o financeiro da empresa. A gente faz, inclusive, alguns trabalhos burocráticos, como, por exemplo, preparar relatórios de voo e controle dos abastecimentos pra enviar pra empresa. E sem falar no preenchimento da nossa caderneta individual de voo, a CIV. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando é acionado o cronvoo é coordenar o nosso pouso no destino. Saber se a pista atende os pré-requisitos da aeronave e se existe atendimento pra aviação executiva. Alguns lugares, a gente precisa enviar um e-mail fazendo a solicitação do pouso, como Guarulho e Confins, por exemplo. No caso de São Paulo com Gonhas, às vezes tem que pegar a Slot, que é um agendamento no sistema do CGNA sujeito à vaga. Se não tiver, não pousa. E outros, é só chegar e pousar. E como a gente fica sabendo como é que funciona em cada lugar? Através das publicações aeronáuticas oficiais, que são o Rotaer e o Notan. E a gente encontra tudo isso no site do AIS Web. Mas tem também as informações extra-oficiais, que são os grupos de WhatsApp de piloto. Ligar pra quem opera no aeroporto ou quem já foi lá alguma vez é uma excelente maneira de pegar as dicas. É só ligar pra galera. Então bora lá? Duplo Comando faz tudo em dupla até dentro de casa. E então a gente começa a arrumar as malas, que já ficam sempre pré-arrumadas, na verdade. Normalmente, cada um leva uma mala pequena. Até mesmo se o voo é bate e volta, a gente sempre leva a mala. Bacana não do vídeo de Murphy. Imprevistos acontecem. E imprevistos inclui pane no avião e mudanças de plano da chefia. Na executiva, a escala quase nunca é exata. E a gente segue dividindo as tarefas. Enquanto eu preparo os uniformes, por exemplo, ele vai pra cozinha preparar o café da manhã. E ele adora dizer que eu não vou pra cozinha. Mas pede pra ele passar uma blusa pra você ver o que acontece. Enquanto a gente toma café, a gente ajusta os últimos detalhes do voo. Plano de voo, meteorologia, notam. E às vezes ligar pro aeroporto onde a gente vai pousar, coordenar atendimento e tudo mais. Múltiplas funções da minha vida. Plano de voo tem um aplicativo que facilita o voo. Se você já fez o voo, é só você clonar a perna. E aí você altera os dados do horário, número de passageiro, autonomia. Mas a rota já tá toda pronta porque a gente já escolheu antes. Então isso é rapidinho. A questão do uniforme depende da empresa. Varia de proprietário pra proprietário. Tem amigos nossos que voam sem uniforme. Tem uniforme que é uma camisa polo. Depende. Vai do gosto do patrão. Outra pergunta é... É obrigatório usar gravata? Não. Obrigatório não é. Mas eles gostam bastante, então a gente usa. Não tem problema nenhum. A aviação executiva é como o próprio nome diz. Executiva. Ah, mas mulher piloto não pode usar lencinho? Pode. Eu poderia usar um lencinho. Mas a gravata é uma opção minha. Eu gosto sim. Só que ela é grande, né? Tem que esconder. O cabelo é de acordo com a meteorologia. Mas como normalmente é quente, a gente prende. E ainda existem as preocupações domésticas, né? A gente nunca pode comprar muita comida fresca, porque pode estragar se a gente for acionado pra voar de última hora. E falando em compras, normalmente, na executiva, são os próprios pilotos que compram e reabastecem a comissaria do avião. Então, após todo o voo, tem que dar uma olhadinha pra saber se tá tudo ok pro próximo voo. Do mesmo jeito que a gente precisa cuidar da nossa dispensa, a gente também cuida da dispensa do avião. Outra coisa, a gente nunca pode esquecer de tirar o lixo, porque a escala pode mudar a qualquer momento. E já aconteceu da gente sair pra ficar dois dias fora e voltar só duas semanas depois. Já imaginou o mau cheiro? Os vizinhos vão arrombar a nossa porta achando que a gente morreu. Parece bobagem, mas são muitos detalhes na logística pra gente sair de casa. Então, numa emergência, a gente vai precisar aí de, digamos que, 40 minutos pra gente se preparar e preparar o plano de voo. Uns 20 minutos de deslocamento. E mais, pelo menos, uns 30 minutos pra preparar o avião. Então, uma hora e meia, no mínimo, pra gente conseguir decolar. Isso aí é fantástico. Ainda mais na produção de vocês, que é estar, querendo ou não, longe de casa, né? Isso. Por um período longo. E aí vocês conseguem estar juntos. Sempre juntos. Exato. Trabalhem na profissão que vocês gostam. Fantástico. Na preparação do voo, dividimos as tarefas pra agilizar o processo, mas os dois sempre atentos a todos os detalhes pra manter um alto padrão de segurança. O pré-voo consiste em olhar o avião todo, por dentro e por fora. Normalmente, essa tarefa de fazer a inspeção externa é por conta do Patrick. De modo geral, ele verifica se toda a estrutura do avião está ok, se as asas, as superfícies de comando, os pneus estão ok, se não tem vazamento ou mesmo até se não tem nenhum bicho escondido nos compartimentos externos. Ele conecta a bateria, verifica o óleo do motor e por aí vai. Toda essa preparação leva de 30 minutos a 1 hora. Depende se já fizemos o abastecimento antes ou não. E a gente acompanha tudo de perto pra garantir que foi feito da maneira certa. O mais importante depois é verificar o fechamento da canta. É, só tá apontando a chapa. Sim, a gente mantém trancada. Cheque. Obrigada. Toda a preparação da cabine é por nossa conta, inclusive a comissaria. E a gente se divide. Ele faz a externa lá fora e eu faço aqui dentro. Eu preparo a comissaria e faço a inspeção pré-voo dentro da cabine. E aqui dentro fica quente, tá? A vontade que dá é colocar o gelo na cabeça. Mas ele tem que ir pra comissaria, então vamos lá. Então, normalmente a inspeção interna da cabine fica por minha conta. Porque simplesmente a gente dividiu assim e a gente prefere. Mas olha, o calor aqui dentro também é de matar, tá? E aí por isso que a gente deixa as capas e a gente só tira no último minuto. Pra não esquentar muito. Então vamos lá. Pre-fight inspection. Checklist. As always. O que eu faço é sempre o before starting engines checklist. Que é preparar a cabine pra deixar prontinha. Pra quando a gente entrar no avião com os passageiros a bordo, ele tá pronto pra acionar. A gente precisa verificar se as máscaras de oxigênio estão ok. E se o oxigênio tá fluindo normalmente. A outra opção é sentir que o ar tá passando normalmente. Check. A outra coisa que eu faço também é o cálculo do peso e da decolagem e as velocidades. Porque isso varia de acordo com a temperatura e a altitude do campo. Então aqui a gente tem a tabela. E a gente vai calcular as nossas velocidades. Então todo mundo chegou, é só pegar as malas e ir embora. Chegou? Chegou, todo mundo já tá aí. Esse é o bagageiro do Sightation. É o nosso trabalho verificar o peso das bagagens e ter certeza que não vai passar desses limites aqui. Na aviação executiva, além de preparar todo o avião, temos que cuidar dos passageiros e ficar atentos se eles estão no horário. Caso contrário, precisamos renovar o horário do plano de voo fazendo uma DLA. Se na comercial eles deixam pra trás quem se atrasa, aqui, sem eles, a gente não decola. Pre-Flight Inspection Complete, passageiros a bordo, plano de voo dentro do horário, meteorologia checada, notam verificado, partiu voar. Agora que vem a melhor parte. Mas aí vem sempre aquela mesma perguntinha. Vocês não brigam na cabine? Cá entre nós, na melhor parte da brincadeira? Acho que não, hein? E então a gente chega no destino. Às vezes tem mais de um voo, mas às vezes é só um voo mesmo. No geral, a executiva voa bem menos que a linha aérea. A maior diferença é que nossas responsabilidades com o avião se estendem para muito além do voo. Se a gente tiver uma pane fora de base, por exemplo, nós é que vamos ter que coordenar a solução do problema. E um outro detalhe também é a gente que faz as reservas dos nossos hotéis e os deslocamentos pra lá. Na comercial já tem sempre um Havan esperando. Então, quando a gente chega de voo, o trabalho não termina. O que eu fiz ali? Significa que os chocs estão conectados. Chocs on. Como não é sempre que a gente para em aeroporto que tem atendimento, quem faz isso somos nós mesmos. E aí, chegando de voo, o que a gente vai fazer? Todo o processo inverso do pre-flight. O pós-flight, a gente coloca as capas no tubo de pitô, nas estáticas, nos motores. Coloca os calços nas rodas principais. Espera os freios esfriarem pra poder puxar o parking brake, que é o mesmo sistema do freio de mão do carro, que vai ativar os freios de estacionamento. E puxa o control lock, que vai travar as superfícies de comando do avião, pra ele não ficar batendo com o vento ou com o helicóptero pousando perto da gente, quando a gente não estiver por perto. Ah, é! E daqui 15 minutinhos, a gente vai checar o óleo dos motores pra ver se está no nível correto. E um outro detalhe muito importante, a gente tem que desconectar a bateria. Pra quê? Pra garantir que nenhum sistema vai roubar a carga dela, porque em aeroportos onde a gente não tem assistência de uma GPU, por exemplo, a Ground Power Unity, pra dar partida no avião, a gente precisa garantir que a bateria tenha os 24 volts, os mínimos 24 volts pra gente acionar. Então a gente entra aqui dentro e desconecta a bateria. Pra colocar as capas, a gente tem que ter certeza que está frio. Às vezes pode levar até uma hora pra gente poder colocar a capa e poder ir embora. A gente faz muita coisa depois que o chefe vai embora. Ah, e tem mais um detalhe. Lembra do gelo que eu coloquei aqui dentro? Eu tenho que tirar a água dele também agora. Ouch! Ai, meu equipamento! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.